Bom dia pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal. Nós já tomamos café, agora eu vou recolher essa baguncinha que ficou aqui na mesa. Minha irmã chegou aqui para tomar café da manhã com a gente, trouxe um bolo. Aí eu já vou guardar esse bolo, vou recolher as coisas aqui, vou aproveitar e contar para vocês o perrengue de ontem. Gente, choveu tão forte ontem que entrou água dentro de casa. Esse problema já aconteceu outras vezes, porque deixa eu explicar aqui para vocês. Esse pedaço aqui da área antes, ele não era concreto, nem piso, nem essa parte daqui também. Aqui era tudo barro, então a gente não sabia que essa casa ia ter problema de entrar água dentro, porque antes o barro absorvia toda a água de chuva, essas coisas. Mas aí nós acimentamos, colocamos esse piso, colocamos piso aqui. E esse ralo aqui, gente, ele não existia. Isso aqui meu pai teve que fazer, porque o pedreiro, qual o serviço que o pedreiro fez? Vocês conseguem ver que essa parte aqui é mais baixa e aquela ali onde está o ralo é mais alto. Como que a água que cai aqui vai para aquele ralo, sendo que o ralo está no alto e essa parte aqui está baixa. Esse ralo não tinha, né? O pedreiro fez aquele ralo lá em cima. Então, começava a impulsar um monte de água aqui, se você reparar aquele pedaço ali, ó, essa parte aqui é mais baixa e essa aqui é mais alta. Então, toda vez que chovia forte, entrou um, é, enchia de água aqui e a água fazia o que? A água entrava, passava pela porta e a água entrava dentro de casa. Aí meu pai teve que fazer esse ralo, meu pai que fez. Ele furou ali um cano que ele sabia que tinha e ele fez esse ralo, esse ralo aqui, está até sem a grade, porque como ontem inundou, eu tirei as grades e limpei o ralo para ver se a água descia mais rápido, né? Então, desde que esse serviço foi feito, que foi um serviço bem mal feito, é, começou a ter problema de entrar água dentro de casa. Mesmo depois que meu pai fez esse ralo, este ralo ajudou, ajudou. Porém, ainda ele não é suficiente, porque quando a chuva vem muito, muito forte, rapidamente começa a subir água aqui. E aí eu fecho a porta, mas a água começa a subir e aí a água começa entrar pelas laterais da porta e começa a água invadir dentro de casa. E ontem a água invadiu aqui, aí vai indo, vai indo, a água indo até o quarto. Ontem não chegou até o quarto, porque eu já sei do problema, né? Agora eu fui, peguei todas as toalhas que eu vi na frente, que estavam no cesto de roupa suja, coloquei em volta da geladeira para proteger a geladeira. Aí as outras coisas eu saí tirando. Tirei a estante, tirei a lixeira, tirei, ergui as cadeiras para não molhar os pés, porque a água vem para cá, né? E aí eu saí lá fora, peguei um rodo, que eu tenho um rodo bem grande. Primeiro eu enfiei a mão no ralo para desentupir qualquer coisa que tivesse, mas assim, estava desentupido, mas mesmo assim, como eu falo, a demanda de água era tão grande que não estava, que o ralo não estava conseguindo sugar. Eu tinha que jogar água para aquele ralo ali, né? Que é maior. E aí eu comecei a pegar o rodo e jogava a água daqui para lá. Esse rodo grande, que está bem aqui, inclusive, ó. Um rodão bem grande. E eu saí eu puxando e jogando a água para a parte do canteiro. Ainda bem que tem aquele canteiro. Ainda bem que quando eu fui acimentar tudo, eu pedi para deixar aquele pedaço, porque eu queria fazer uma horta. Inclusive, está precisando limpar. E aí eu fiquei no meio da chuva, aquela chuva forte, gente, bem forte. E eu puxando água, puxando a água para a água e para lá. E aí depois, né? Eu fui limpar tudo aqui, a parte de dentro de casa, tirar tudo. Acabei fazendo uma faxina forçada, porque, né? Molhou tudo, mas assim, graças a Deus, não estragou nada. Ali tem tudo o pezinho, né? Tudo o pezinho. O armário aqui também tem o pezinho. Então, por mais que a água vai, a minha preocupação era só com a geladeira mesmo. Mas, enfim, deu tudo certo. Aí ontem, acabei limpando tudo aqui. E aí hoje, agora, eu vou estar mostrando para vocês aqui a nossa rotina aqui de organização. Hoje eu não vou precisar fazer comida, porque ontem eu fiz janta e sobrou bastante. Então, a gente precisa comer aquela comida que sobrou. Então, eu vou estar lavando aqui essa loucinha, vou estar fazendo algumas coisinhas e vou estar mostrando para vocês. Queria só dividir este momento de perrengue, que infelizmente acontece, mas eu sei que existem situações bem piores em outros lugares aí. Então, eu também não posso nem reclamar. É isso aí, bora lá para mais um dia. Eu vou também trocar os lençóis aqui de cama. Inclusive, gente, hoje eu acho que o meu marido vamos sair, porque a gente quer muito comprar uma cama baú. Talvez a gente compre só a base, né? E a gente reaproveite o colchão. Ou se o preço estiver bacana, a gente compra mistura completa, porque a gente quer muito uma cama baú. Na nossa casa, que é uma casa pequenininha, né? Eu acho que é ideal. E eu vou arrumar aqui, vou dar uma organizada também. Vamos lá. E aí 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 Amém. 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 Pronto, gente. Arrumei aqui a cama, né? Coloquei o lençol de elástico e esse lençol por cima. Só que aí eu prendi, né? Nessa parte, nesse, eu não lembro como que é, saia de box, eu acho que é o nome disso, é de elástico também, e aí eu prendo o lençol, ó. Aqui eu deixo mais alto mesmo, porque aí cobre, deixa o lençol preso e fica bem bonitinho, não fica aquelas pontonas assim pro lado, porque esse lençol ele é curto aqui e fica com a ponta arrastando no chão. Então eu não gosto de nada arrastando no chão, eu deixo assim, bem preso. Aí troquei as capinhas de almofada, coloquei essa aqui que eu adoro, acho linda, que eu comprei na Shopee, no estilo borro. Acho que combina bastante com o painel de macramê, né? Dessas folhinhas. O lençol da neném eu tinha trocado ontem, por isso que eu não mexi, eu troquei o lençol e a fronha ontem. Aí deixei só aquela almofadinha, deixei o cobertorzinho dela aqui, de rolinho no cantinho, e eu mudei a cômoda de lugar, né, gente? Não sei se vocês perceberam, mas no último vídeo aqui do canal, foi o vídeo de destralhe, né, destralhe no guarda-roupa. E eu, aproveitando que eu tava fazendo um destralhe na cômoda, também decidi mexer e troquei de lugar. Ela ficava encostada aqui, né, nessa parede aqui, debaixo desses quadrinhos, e eu passei ela pra cá, ó, pra ficar debaixo dessas prateleiras. E aí ela ficou aqui, e em cima só ficou os livrinhos da Maju, e esse negócio que eu tenho, que é bem antigo, de porta-caneta e tal. Aí aqui do lado ficaram os brinquedinhos dela. Esse barulhinho, gente, é a Maju tocando com o violãozinho dela aqui, ó, ela subiu em cima da cama. Os tatames que eu tinha lavado, né, aquele dia, estão dentro de um saco plástico ali, porque aí eu coloco no chão mais nos dias de frio. Ali ficou uma caixa de brinquedo, aqui o carrinho com a boneca dela, ficou o cantinho dela, ali no cantinho o cavalinho, a aguinha dela. Ela tava brincando aqui no chão, ela deixou o uno aqui espalhado, aí eu vou juntar. Nessa lateral aqui, né, ficou o ventilador e o carrinho, mas pelo menos a cama já tá bem arrumadinha, né, dona Maju já quer bagunçar ela, mas pelo menos o quarto já está ajeitado. Tchau, tchau, tchau. E pessoal, a máquina deu um problema. E meu pai tá olhando aqui, vai arrumar ela, que ela parou de funcionar, começou a vazar muita água, então provavelmente a lavagem da roupa vai ser temporariamente interrompida, mas o meu pai sabe arrumar, então eu vou deixar pra lavar depois, né. E enquanto isso, agora eu vou esquentar a comida da bebê e a minha comida também, pra gente poder almoçar, né, já tá separadinho aqui. O que foi, Sansão? O que que foi, cara? Gente, esse menino ficou dodói de novo, tá tomando remédio, tá tomando antibiótico, mesmo problema da outra vez. E ó, gente, como sempre, né, coloquei as cadeiras aqui fora, já ia arrumar elas bonitinhas aqui, né, que eu gosto de deixar as cadeiras aqui na área, porém, olha só, tá formando um tempo de chuva. Então, tirei as cadeiras, mas já vou ter que passar elas aqui pra dentro de casa de novo, porque vai chover. Mas é isso, pessoal, vou fazer uma pausa pra dar o almoço da neném e guardei a louça, só deixei o prato ali pra eu pegar a minha comida. O fogão está limpo, coloquei um paninho, uma plantinha em cima, coloquei aquele quadrinho que eu comprei esses dias, né, ano passado, nas comprinhas de Natal, aproveitei e comprei e é isso, vamos almoçar. E depois do almoço, eu arrumei a Maju rapidinho e a gente veio aqui pro centro da cidade, que eu já tinha feito alguns orçamentos pelo WhatsApp sobre cama, box, baú. Então, eu vim aqui, já tinha conversado com o vendedor anteriormente, eu gostei desta cama aqui, queria ela na versão casal padrão, porém, o meu marido, o Aleph, tá aqui me convencendo a levar exatamente essa daqui, que é a versão Queen. Eu acho muito grande, acho que vai ficar grande lá em casa, já que a nossa casa é bem pequenininha, mas ele tá aqui querendo essa daqui, então, não sei, vamos conversar aqui com o vendedor, ver as formas de pagamento, ver se a gente consegue levar, porque se a gente for levar, a gente já vai levar completa a base, baú, né, mais esse colchão que a gente gostou bastante e a cabeceira. Chegamos em casa, pessoal, eu queria aproveitar e mostrar pra vocês, porque eu passei numa lojinha de variedades e comprei uma coisinha, só, comprei esse pratinho pra Maju, que é um tema de fazendinha. É, filha, é seu! E ela adorou esse pratinho aqui, vamos ver, né, vamos ver se come melhor com um pratinho colorido, tá, meu amor? E também comprei essas cestinhas, essas caixinhas organizadoras, né, que eu achei mais barato numa outra lojinha. Eu tenho uma menor que essa, que eu paguei R$16,00, e essa daqui eu paguei R$12,99 em cada uma. Ai, gente, eu tô sem o tripé, eu tô fazendo a minha mão de tripé e não tô conseguindo desencaixar aqui, ó. Foi R$12,99, ó. E é maior do que aquela que eu tenho no banheiro, eu tenho uma no banheiro bem pequenininha, inclusive essas, peraí, bebê, inclusive essas aqui são pra eu colocar no banheiro também, porque eu consigo organizar as coisas, ó. E eu gostei dessa cor, é tipo um bege, um creme. Então eu comprei três, dessas daqui, ó, três, aqui as tempinhas, e comprei também isso que eu estava precisando muito, que é uma pistola de cola quente, é bivolt, pra fazer os meus trabalhinhos manuais, né, pra fazer aquele trabalho com a corda sisal que eu tenho, porque eu já testei outras colas, mas não adianta. A gente tem que sempre, acaba mexendo com cola quente mesmo. Isso aqui não é pra mim, é pra mamis, que ela tinha gostado daquele que eu comprei, ó. E ela foi com a gente, escolheu esses aqui pra ela. Bem bonitinho, né? Aí ali tem um desodorante que ela comprou pra ela, que a gente passou na farmácia. E as colinhas. Ó, eu comprei quatro tubinhos, acho que foi R$1,49 cada. E aí passei nas americanas e só comprei pão. Eu dei uma olhada no que estava na promoção. Então, primeiro eu fui dar uma olhada no jogo de lençóis lá nas americanas, né, porque agora, como a gente, como deu certo a cama e a gente comprou a Queen, os jogos de lençóis que eu tenho não vão caber, né? Então eu vou precisar de um novo jogo de lençol. Só que eu achei muito caro, então acho que eu vou comprar pela Shopee. Aí na única vez que eu comprei nos americanas foi esse pão mesmo, que estava na promoção. Estava saindo R$5,00 cada um, achei o preço bom. E aí essas foram minhas comprinhas do dia. E é isso, gente. Eu vou finalizar o vídeo, tá? Porque ele tem muita coisa pra fazer aqui em casa. E hoje eu tô bem cansada. Então eu vou guardar tudo. E aí no próximo vídeo eu vou fazer uma organização no banheiro e vou colocar essas caixinhas e vou mostrar pra vocês, tá bom? Ai, gente, tô tão feliz, tão feliz, tão feliz que a gente vai ter a nossa cama. Eu confesso que eu não queria a Queen, porque eu acho que vai ficar muito grande aqui no quarto e eu prezo pelo espaço, sabe? A gente tem só esse espaço aqui, ó, entre a cama e o guarda-roupa pra gente passar pra ir lá no banheiro. Eu falei pro meu marido, vai ficar muito apertado. Mas não, ele quis porque quis a Queen. Ele falou, não, se é pra comprar, eu quero se for a Queen. Então, tudo bem. Então nós compramos, né? E aí eu acho que ela é um pouco maior, né? Que a versão também é um padrão. Acho que ela vai vir mais ou menos até aqui, ó. Aí vai ficar um espaço menor aqui. Mas é isso. Ah, é uma cama muito bonita. Um colchão maravilhoso. Essa cama aqui já era uma cama do meu marido antes da gente casar e que ele já tinha comprado usada. Então a gente nunca teve uma cama nova. E vai ser a nossa primeira cama nova com cama. Vai ter cabeceira. Ai, gente, eu tô muito, muito, muito feliz. Nossa, eu fiquei muito feliz com o meu marido. Nossa, mais uma coisa que a gente conseguiu conquistar, né? Então logo que a gente casou a gente tinha muita coisa ganhada, assim, e tal. Não, e que é maravilhoso também porque ajudou a gente muito. Mas é muito bom quando a gente consegue comprar as nossas coisas. Quando a gente consegue pagar pelas nossas coisas, assim. Comprar as coisas novas. Eu gostei bastante. Fiquei bastante feliz, né? Já tínhamos o armário que a gente comprou novo, né? E agora nós temos a nossa cama. Que não é essa. Mas que vai chegar, acho que daqui uns quatro dias. E é isso, gente. Um beijo pra vocês. Obrigada por estar acompanhando a gente, tá? Vou arrumar aqui a baguncinha que ficou. E até o próximo vídeo.